Olá meus amigos, vamos lá conseguir juntos o troféu Experiência Online Para isso precisamos modificar a área difícil, a dificuldade da inteligência artificial, não extrema Eu tinha gravado feito no extrema, não precisa, é no difícil, não cai o troféu no extrema Vamos lá, corrida rápida e a melhor pista é esta aqui ó A quarta pista grafite e skates, quarta pista do posto de gasolina Vocês precisam pagar dois mil reais por ela, mas rapidão vocês conseguem esse dinheiro É dito que uma vitória no máximo, duas no modo história já está desbloqueada Grafite e skates número 4 do posto de gasolina Estou indo com o Power Pro mesmo, carrinho básico, nada demais Vamos lá fazer as três voltas, tem um atalho maneiro, muito tranquilo de conseguir, super, super tranquilo Para conseguir esse turbo a gente precisa apertar o botão entre o 3 e o 2 Mas não muito rápido quando aparecer o 3, um pouquinho depois entre o 3 e o 2 que dá esse turbinho Vamos lá fazendo a pista, vocês estão vendo que eu nem estou jogando tão bem assim É rame, os drift, tudo, todo mundo está lá na frente Eu estou bem atrás, são três voltas que tem que dar Vamos indo Olha, nem precisa saber jogar muito bem e nem precisa estar com o carro muito bom para vencer, tá? Então vamos lá Chegando nessa parte aqui importante, a gente vai dar o turbo O turbo precisa dar o turbo para pular aqui e agora não gastem mais o turbo E sempre peguem este aqui da esquerda Não gastem mais agora Agora, tranquilidade, passamos por esses dois tonéis Façam a curva com calma e aqui nesse checkpoint a gente vai ir para a direita e gastar o turbo com tudo Aqui, este checkpoint aqui, direita e com tudo Aperta esse X aí com vontade, isso aí E aí chegamos aqui Precisa ir rápido antes que feche aqueles 3 segundos Mas sempre dá tempo, nunca tive problema Fizemos essa curva, agora podem gastar o turbo Terminamos a primeira volta O pessoal está lá, lá, lá atrás Não vai incomodar em nada Vamos continuando Mais um driftzinho aqui para a esquerda Continuando, não se preocupem com isso Sempre deixem armazenado O ideal é chegar com o turbo máximo naquele momento, tá? Mais uma aqui Por enquanto, tranquilo Se estiver cheião, dá para dar uma gastadinha de boa Nada demais, olha aí, não precisa acertar Aqui a gente dá aquela corridinha Então cuida para ir retinho Olha só o que eu vou fazer Quase vou ver em tudo E mesmo com esse erro grotesco Não teve problema nenhum Peguem este aqui, tá? Peguem sempre este turbo e não gastem Agora eu vou tentar fazer um drift lá na frente Mas para conseguir mais, mas nem precisa, tá? A gente acaba perdendo o controle Aqui então, o checkpoint aqui Vamos para a direita E X com tudo Passa o checkpoint e vai com X com tudo Reto aqui E aí dá a voltinha assim, ó Cuidado que tem uma Curvinha ali que a gente pode ficar preso, tá? Fechou a segunda volta Olha só que tranquilidade, tá? No difícil, estou com um carrinho básico E eles nem chegam perto, tá? Mais uma curvinha para a esquerda Vamos seguindo lá Olha aí, ó Torto Nem precisa estar jogando bem Para conseguir o troféu Mais para a direita Muito bem Mais uma curvona agora Nesse ponto então ali A partir daqui a gente fica atento Que é aquele pulo É preciso usar o X Fiquem bem retinhos Aí eu vou dar outra bobeada aí Nossa Peguem este aqui, tá? Este aqui é importante E aí vejam, ó Se está cheinho, está beleza Passar embaixo dos dois tonéis de lixo Agora é a curva E mais uma vez a gente vai fazer então O atalhozinho no checkpoint Passa o checkpoint Direita com tudo E aperta com gosto Esse X aí E aí aqui, ó Maravilha Fechou, ó A gente está dando até volta neles Olha aí, ó Cadê o pessoal? Mão Quadro do hard Ficou para trás Conseguimos Maravilha O troféu vem daqui a pouquinho Não se preocupem Não é o momento Vou mostrar exatamente Primeiro lugar Deu quase três minutos Maravilha Fechou aí, ó Aqui que a gente colocaram Então lembra que eu falei pra vocês no vídeo anterior Que a gente bota sair É aquele salvo E aí botei sair Está aí o troféu de prata Experiência online Espero que vocês consigam também Muito obrigado por ter assistido Nos vemos no próximo Até mais Tchau, tchau